Eu me chamo de vândalo, como alguém me chamou, mas pode me chamar como quiser, sou doutor Não tenho nome, não tenho identidade, nem tenho certeza se sou gente de verdade Chama-me o que quiser, sou doutor, vândalo marginal, esse teu discurso tem valor Se a tua vida é um arco-íris, a minha é incolor, põe-te na minha mão, se queres sentir a minha dor Mamei uma garrafa em tentação, para ceder a tentação, de apedrejar a tua mazão Enquanto só discutes, eu vivo essa inflação, da próxima que a brisa a boca seja com uma inflamação Informação, eu não sou mais um número na estatística, espero que percebes isso quando te roubo Mais uma pisca, desista, se roubar é arte, eu sou artista, vejo-te no estrela à procura de uma pista Esse lixo branco da paz, um gás com fome é racista, única cor que tolero é o vermelho da vida Por isso não me venhas com esse discurso marginalista, marginais existem porque alguém marginaliza Passou o Baxil, 16 apartamentos de luz, baixo para Baxil, 16 abontobidos de lixo E ainda perguntas porquê que eu falo sujo, para que eu transpeite, dá-me o respeito que existe Sou empresário do partido, fazem negócios em Maputo, nas minhas ruas também, são os meus, vendem o produto Traição é crime, aqui também paga-se com sangue, dou o primeiro tiro, como dizem, cafés chivantes Já tentei a vida nas terras durante, formei quadrilhas, vocês não são a única gang Vem com vandalismo político, trazendo os pneus e gasolina, fósforo, pedras, paus ainda por cima A coisa vai doer, vai-se implorar por vaselina, DJs dessa merda, promotor regio a lina Este é o minicismo do vândalo, eu vandalizo mesmo, não perco o tempo com o escândalo Estão pronto para queimar as ruas, em que estejam no teu comando Estão pronto para queimar as ruas, com DJs da luna Estão pronto para queimar as ruas, em que estejam no teu comando Estão pronto para queimar as ruas, as ruas Põe-te a pau, senão alguém fria-te um Só na semana passada, brolinchamos mais um Este é o bairro suburbano, polícia e cidadão comum Fazemos as nossas leis, vocês não fazem nenhum Mamparas, mamparas de duas caras Uma cara é para o crime, outra cara é para as câmaras Eu já vos venho observando há muitos anos Discurso em diarreia, troco a boca pelo anos E a única maneira de eu estar onde vocês estão É se os dois boxers entrarem em reunião Põe-me o giro só para a estrada Não me falá, levando a planta para alunos da Mayanga De arma do Guimbuza e da luta armada Perdão, essa escola ainda não foi inaugurada Eu sou o vândalo a quem vocês negaram Hong escola, peça tua carteira para meu filho não peter esmola Uma vez fui parar na gaiola Entrei macho na machava, mas não saí boiola Jurei nunca mais meter o pulso na aracola Quando a coisa barga, não custo com a pistola Sem escola, sem escolha A coisa mais honesta que fiz foi insultar essa escória E só porque minaram o serviço de manifestações sociais Não pensem que mataram os ideais E cada vez que vocês matam mais o hélio Alimento a minha raiva, com mais oxigênio Não preciso de weak leaks para queimar o vosso império Nada melhor que ver o diabo a queimar no próprio inferno Grâmbulo do estilo de música felacuto Ante o regime, eu sei que a tua velha curte A vida é uma verda e eu não espero que ela mude De cheiro, mesmo que a moscaria mude Estão pronto para queimar as ruas A dificuldade é perceber o que está na mente desses vândalos, burros, corruptos, sujos, marginais, vândalos de novo. Nós não vamos baixar nenhum preço. Nós não vamos modificar nada. Nós não vamos alterar nada. Nós não vamos não dificultar nada. Nossa tarefa é dificultar. Não é isso que queriam. Queimaram as ruas. Vocês são vândalos. Vândalos. Vocês são burros. Então para melhor saberem, vamos. Essa música nunca vai tocar. Nunca vai tocar. Mando parar agora. Mando parar, desgravar. Não gravar. Não passar. Mando eliminar. Fazer desaparecer. E se alguma rádio tocar, vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. Vocês são vândalos. Vocês são vândalos. Vândalos. Eles são vândalos. 往 сот eveen. Vejaией. Veja. Vândalos. 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 Obrigado.